A Comissão de Constituição e Justiça voltou a discutir o projeto de resolução que está sendo elaborado para criar regras de funcionamento para as frentes parlamentares na Alerje. Ao todo, 118 projetos estavam nas pautas das sessões Ordinária e Extraordinária da CCJ. Atualmente, existem 81 pedidos para a instalação de frentes parlamentares, enquanto a Casa tem 33 comissões permanentes em funcionamento. Sobre o assunto, os deputados presentes realizaram uma ampla discussão. Não havia uma regra clara sobre o funcionamento dessas frentes. Isso foi objeto de questionamento, inclusive, por presidentes de comissões temáticas, que dizem que algumas frentes protocoladas invadem a competência das respectivas comissões temáticas da Casa. De fato, houve, nesses 45 primeiros dias de funcionamento do Parlamento, um volume demasiado de frentes apresentadas. Três vezes mais em 45 dias do que em quatro anos da última legislatura. Isso mostra uma avalanche de frentes que, segundo o entendimento e crítica de alguns, seriam frentes justamente para conflitar propositalmente com o funcionamento de comissões temáticas. O fato, independente da discussão, é que a matéria precisa ser regulamentada pela Assembleia Legislativa. E, a partir daí, nós colocamos em discussão, através de uma questão de ordem, de forma extraordinária, um projeto de resolução que está tramitando na Casa há quatro anos e meio, mas que justamente define ali os balizadores e os critérios para a organização dessas frentes. Sabemos que as frentes parlamentares são muito importantes, dialogam com a organização popular e social e tratam de demandas muito específicas da luta do nosso povo no Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente deliberou aqui e agora a gente tem um novo regimento, regulamento, a partir da deliberação da CCJ, vai ao plenário, para a gente poder garantir o funcionamento pleno das nossas frentes parlamentares. Para agilizar a pauta da sessão extraordinária, foi acordado entre os parlamentares a votação em bloco das propostas que tratavam da pandemia do Covid. A Assembleia Legislativa saiu na vanguarda. Foi a primeira Assembleia Legislativa do Brasil que adotou os trabalhos remotos. Nós tivemos uma intensa produção legislativa, reconhecemos a gravidade da doença, nós perdemos dois deputados na casa. Agora, a pandemia passou. Então, assim como a Assembleia Legislativa foi a primeira Assembleia do Brasil a sair na vanguarda no enfrentamento da pandemia, nós também hoje fomos a primeira Assembleia do Brasil a reconhecer que a pandemia passou. Então, foram sepultados todos os projetos de acordo com o regimento. Existe um artigo no regimento, 143, que diz que o projeto fica prejudicado pela questão da temporalidade ou da perda de objeto, que foi justamente o teor do relatório. E a sessão extraordinária foi deliberativa, nós aprovamos esse relatório, e, portanto, os projetos que versavam sobre pandemia, sobre Covid-19, foi sepultado na Assembleia Legislativa. Na sessão ordinária, dentre os projetos votados, o do deputado Munir Mello, que determina a instalação de ferramentas para segurança nos aplicativos de transporte de passageiros durante a viagem. A relatora foi a deputada Verônica Lima. Já tinha um outro projeto anterior, a gente deu um parecer pela anexação, mas a gente sabe que hoje a gente dispõe de muitas ferramentas de tecnologia nos aplicativos para garantir a segurança dos nossos usuários. Isso é muito importante, quer dizer, as pessoas que utilizam esse meio de transporte diariamente precisam se sentir seguras. E as iniciativas dos parlamentares é muito boa nesse sentido, a gente sabe que dispõe de ferramentas, então o nosso parecer foi pela anexação, para assim a gente conseguir aprovar as duas iniciativas parlamentares. O que é 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 o que é.